O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das inscrições e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Olha, o Brasileirão vai pegar fogo hoje, como assim, Diegão? Tá parado aí o campeonato? Tá parado uma vírgula. Hoje nós temos rodada atrasada, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam e também Fortaleza e Cruzeiro. Nós, como Vascaíno, secadosaço ligado em cima do Cruzeiro. E você que é bom de palpite, vai fazer sua fezinha onde? Lá na 1xbet. É, link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastre e comece a apostar. Maior casa de apostas do mundo, principais cotações do mercado é na 1xbet. Cadastro simples, desburocratizado. Fique tranquilo pra você fazer seus palpites lá na 1xbet. Usando nosso cupom promocional FUTIBOLACO com o termo do ICIó no final, eles dobram o seu primeiro depósito, tá? Até 1.200 reais no primeiro depósito, eles dobram pra vocês. E além disso tudo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, gosta do canal FUTIBOLACO, se quer ver esse canal continuando de pé, me dá essa moral que esse parceiro comercial é fundamental pra gente continuar no ar. Posso contar com vocês? Tamo junto. Mas tem que ser no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, pra que eles saibam que vocês tão ouvindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Dito isso, vamos falar do jogo entre Fortaleza e Cruzeiro. Jogo que marca a estreia de Paulo Altoori como treinador do Cruzeiro. Ele deixou bem claro, inclusive eu assisti a entrevista inteira, uma hora de entrevista dele na apresentação. Teve até algumas falas meio engraçadas dele que viralizou, ele meio que divagando, filosofando e virou meme aí e tal. Mas ele deixou claro que ele está treinador do Cruzeiro, mas não é e não será treinador e não trabalha mais como treinador no Brasil. É só um help, um auxílio ao Cruzeiro nessas quatro, nessas seis rodadas, né, pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem dois jogos a menos, vai fazer um desses jogos a menos hoje, daqui a pouquinho e logo depois ele já está saindo. Cruzeiro que depende só de si para escapar do rebaixamento. Então o Cruzeiro joga fora hoje com o Fortaleza e diria que o Fortaleza hoje está tranquilo, mas pode se complicar no campeonato se não vencer esse jogo. Vencendo ele salta para 46, perdendo o Cruzeiro salta de 37 para 40, sai da zona e empurra o Bahia para dentro da zona com 38. E aí o Fortaleza fica a cinco pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tendo ainda um jogo a menos, que é a próxima quarta-feira. No dia que a gente joga com o Cruzeiro, eles fazem um jogo atrasado deles também contra o Botafogo. E aí pode ser que eles venham ali, os adversários dão uma encostada. Então é fundamental para o Fortaleza já matar esse negócio de rebaixamento. Vencendo o jogo hoje, quem sabe um sprintzinho final, uma arrancada, tentar pegar uma última vaga ali de Libertadores. Então o jogo é decisivo para ambas as equipes, tá? Então você aí que é vascaíno, está meio desabivizado, feriado, foi viajar e tal, seis e meia, estiver de bobeira, liga aí no Premier e vai dar aquela secada na equipe do Cruzeiro, tá bom? O ideal para a gente é uma vitória do Fortaleza, no pior dos cenários, um empate. Inclusive uma vitória para o Cruzeiro agora, também traria eles vindo todo animado aí, com gás extra para jogar contra a gente no Mineirão. Mineirão que vai receber Vasco Cruzeiro sem público. O Cruzeiro está punido preventivamente, até sair o julgamento no STJD, com 30 dias sem poder receber público, tanto em casa, como mandar também torcedor fora, quando o time for visitante. Beleza? Para finalizar, o nosso cria Thales Magno deu entrevista para a rapaziada do Charla Podcast, entrevista bem bacana, eu queria trazer um trechinho aqui do Thales falando da torcida do Vasco, a diferença de jogar em São Januário na pandemia, que foi quando o início de carreira dele, ele pega a pandemia ali em 2020, e fala também que o torcedor do Vasco não aceita muito o time jogar, de forma mais defensiva, saindo nos contra-ataques, e também ele fala do sonho dele de retornar ao Vasco. O Thales falou que sonha em jogar uma Libertadores, um Mundial de Clubes com a camisa do Vasco, e vai trazer uma revelação forte aí, não vou dar spoiler não, mas ele alega que o Vasco tem uma parada diferente aí, e que o momento auge de qualquer jogador é isso aí. Eu vou encerrar por aqui, vou deixar o Thales contar, então com vocês o Thales contando um trechinho da sua passagem no Vasco da Gama e o sonho que ele tem de retornar ao Vasco. Confere aí. Tu ia pro jogo sem ninguém, só a imprensa ali. Tá mais dentro do São Januário, mano, que a gente é acostumado que essa torcida, independente se eles estão torcendo pro Vasco jogar mais, ou estão torcendo com a vitória, ou xingando independente. É a reação, sabe? Mesmo assim a adrenalina sobe. E aí eu acho que naquele ano que a gente jogou sem a torcida, que a gente não foi tão bem, a torcida fez muita, mas muita diferença no nosso jogo. Porque tinha jogos que a gente tava bem, e empatava jogo, mas a gente botava a bola na trave, goleiro defendia, e aí pressionando os jogadores, e às vezes a gente não marcava. Eu acho que se tivesse torcida, até mesmo os adversários poderiam dar uma afrouxada. Fazer diferença até no final do jogo. No finalzinho, nos acréscimos ali, coisas assim. Eu acho que naquele ano foi difícil também essa torcida. Foi difícil. É bom falar sobre isso. Você foi criado em São Januário e tal, estudou, vivia em São Januário assim. Mano, é o estádio mais difícil de se jogar no Brasil? Pro visitante? Pro visitante? É, com certeza. Eu acho que sim. No meu pensamento de vista, é muito, é muito... É uma atmosfera muito grande, mano. Muito grande. Porque perto também é torcida, é bem curto. E as entradas também, pra chegar em São Januário também, já é bizarro. Já é intimida. Já é intimida, mano. Aquelas ruas aí, tem a... Tá cheio de torcedor. E batendo em ônibus. Muitas torcidas não fazem isso, mas como a gente tá ali em São Cristóvão, ali perto da barreira, assim, que muita gente, eu acho que intimida. A galera chega assim e intimida. E a torcida do Vasco é diferente, assim, tu acha? Tu acha, diferente. Porque, mano, apoia até o final de todos os momentos. Até o final. E como eu falei, é... Cobra, cobra também, olha. Cobra, isso que eu ia falar agora. Como eu falei, quando tu tá muito bem, e eles tão te apoiando, mano, pô, bizarro. É... Melhor situação que... A melhor fase da tua carreira vai ser essa. No momento que tu tá dentro do clube, e os caras tá cantando teu nome, Tales, toca no Tales, que é gol. Pô, bizarro. Fica grandão, né? Pô, bizarro. Tu pega na bola, tu balança, pedala, vem gritar aí, então é sempre a melhor fase. E também quando tá cobrando, também é difícil, irmão. É, né? É difícil, né? É difícil jogar com o Vasco. Teve períodos ali do Vasco que a galera falava, os jogadores tão sentindo o peso, a galera já tá... Errou um passo, já... É difícil, é difícil. Já vem abaixo, né? É difícil. No momento bom, é a melhor coisa, mas também quando... Pega no pé. Tem que ir com a cabeça pra segurar, né? É difícil de jogar, mano. Quando a torcida pega no pé, quando a torcida do Vasco vem no pé. Que tu, pô, tu também tem dia que tu não tá bem também. Sim, sim. E eles têm que cobrar, óbvio. Mas pra reverter é difícil. Quando tu pisa na bola, balança, perde a bola, dá um contra-ataque que a torcida começa a vir no pé. Pra tu reverter isso com a torcida, quando tu pega na bola, a torcida já... Uhul, alguma coisa assim. É difícil. E outra coisa que a galera sempre fala assim, ó, o Vasco, esse jogo, por exemplo, jogo e tal, adversário, o jogo do Vasco tem que ser dar a bola pros caras, jogar no erro, contra-ataque. Aí, falar assim, porra, não tem como. A estratégia era essa, mas a torcida em São Januário faz de um jeito que o time sai. Aí o Vasco, pô lá, tá vendo? Ficou exposto, levou o gol. Tem isso também, né? Se o treinador quiser, porque às vezes o cara quer que você vá pra frente mesmo, mas vê se o cara quiser uma estratégia mais... Vamos segurar, porque os caras que vão vir aqui são... Ah, tem um ataque forte, veloz, vamos segurar, vamos jogar no erro deles. A torcida não deixa. É difícil. É difícil. Por conta da adrenalina que elas botam no estádio, tu não consegue ficar só marcando, mano. Tu quer jogar. É, impulsionado. Tu quer jogar. Eles estão gritando lá teu nome, tu quer pegar na bola e ir pra cima. Sim. A gente sabe que a estratégia de hoje é isso, mas a torcida gritando teu nome, adrenalina lá no alto, tu quer pegar na bola, driblar, acertar o gol, acertar uma trave, aí muda tudo. Quando tu bota uma bola na trave, o goleiro faz uma defesa ou o Vasco faz um gol, mano. Aí ele vai. Já é. Aí reverte. Aí já é. É isso. A gente vai mudar pra segunda fase da sua carreira, mas antes, tem super chat aqui, muita gente falando volta pro Vasco, Tales, volta pro Vasco, Tales, você deve receber isso. na sua DM do Instagram pro homem, hein? Você pensa um dia em voltar? Penso, penso, penso. Pra viver aquele momento que eu te falei que a sua melhor fase é quando o Vasco a torcida tá apoiando. Então, eu penso. Eu penso em voltar com essa moral de a torcida tá apoiando, tá cantando tua música e ser a melhor fase. Eu penso assim. E o Vasco no outro momento, né? De uma organização. Tudo mais. Seria incrível jogar uma Libertadores, ser um campeão de uma Libertadores e ir pro Mundial com o Vasco. Imagina, o que a torcida vai fazer no estádio, no Mundial? Imagina. Eu já vi. Mundial de clubes e a torcida do Vasco. Eu já vi. E fez história, né? Vai ser surreal. Já, já tem. Foi pro Japão. Invadiu o Japão. Surreal. É. Foi desaparecido. Não era nem nascido. Não. É, porque em 1998, né? Em 1998. Eu duvido. Real Madrid se sentiu ali, hein? Real Madrid teve que entregar a bola e jogar no erro do Vasco. Deve ser incrível, mano. Deve ser incrível. Tem sim. Mas assim... E agora, eu ia perguntar no Brasil, o Francisco Araújo mandou o superchat que volta pro Vasco, tá? Saudações, vascaínas. Mó galera falando isso aqui no chat também. Muito legal, cara. O Beto Duarte também. Fala, cria. Você assiste aos jogos do Vasco? Pensa em voltar um dia? Como foi jogar com o Messi? Ele já mandou três aqui. O Messi daqui a pouco. Mas é a pergunta... O carinho da galera por você, né? Isso é muito maneiro. É, muito maneiro. É muito maneiro, cara. E saber que eu tô evoluindo também lá fora e ver que eles estão... Continua acompanhando, né? Porque muitas das vezes quando a gente sai do Vasco a torcida já... Já, tipo... Ah, saiu já e abandona e vê que eles acompanham. Igual no jogo da MLS quando eu faço gol e posto alguma coisa eu sou bastante torcedor. Pô, maneiro. É, mas é legal. É legal. Show de bola. Você falando da passagem da outra fase da vida, né? Porque nesse período só pra contextualizar, né? Nesse período que o Thales sobe 19 o Vasco tava ali com o Luxemburgo. Evita rebaixamento, né? Com o Luxemburgo. Mas aí vem pandemia 2020 e contusão. Mesmo assim com, vamos dizer assim, com pouco tempo de amostra e com pouca idade o Thales já conseguiu chamar a atenção demais porque teve aquela... O Thales entrou numa lista do The Guardian na Inglaterra de maiores talentos nascidos em... em dois mil e dois. Um e dois. É, né? E aí isso aí se você ver é aquela situação que o jogador precisa disso, né? Porque tu jogou ali 19 e o campeonato é teu primeiro ano você começa um 2020 contusão tem que se recuperar tem pandemia eu podia abaixar um pouco a bola tem que ter um recomeço mas você te chamou essa atenção e aí com isso você consegue um contrato bacana, né? Sim, sim, sim Foi importante também porque como a gente tava eu já tinha voltado de lesão não tava tão bem naquele momento a torcida pegando no pé quando eu recebi esse troféu porque a gente recebeu o troféu, né? Ah, é? Tem, tem um troféu maneiro Tem troféu maneiro Quando a gente recebia esse troféu eu botei na mente cara eu continuo sendo é, pô continuo sendo valorizado sim e aí voltou a confiança foi aí que que eu comecei a voltar a jogar bem comecei a voltar a jogar melhor comecei a entrar no jogo tipo com mais confiança então aquele aquele esse prêmio foi foi muito foi importante naquele momento sabe? Pra dar aquele up de novo Sim Por mais que eu era Eu sou bom, pô Esqueci de jogar Não, não Por mais que eu era muito novo a pressão eu tava sentindo um pouco no lugar e cara eu eu continuo sendo tá todo mundo vendo então vou voltar Lógico Aí foi foi importante aquele prêmio Bom galera assista a entrevista na íntegra lá no Charla tá bem bacana tá bem legal o início ele conta a sua trajetória início de vida como o Vasco mudou a vida dele a mãe muita dificuldade financeira o pai também eles morriam de medo do Thales se perder pelo local onde ele morava eles queriam que o Thales passasse de ocupado e o Thales chegava de manhã e saia muitas das vezes 10 horas da noite de São Januário e foi a melhor solução que a família conseguiu encontrar ele entra no Vasco novinho no futsal sai retorna é bem legal cara e vocês vão entender a importância que tem o colégio Vasco da Gama na vida dos atletas então eu recomendo vocês assistirem a entrevista completa tá bom então é isso assim a gente encerra a primeira edição logo mais por volta de 9 9 e meia eu venho com a segunda já pra gente discorrer aí o resultado do jogo do Cruzeiro e claro trazer outras informações que eu deixei pro próximo vídeo beleza 1, 2, 3 futebolaço tamo junto família e logo mais eu volto com a segunda edição tamo junto e logo mais